Música 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 Uau! Carecas, carecolhetas, então é por isso que os cachorros latem. Porque eles querem se comunicar com a gente. Música Xiii! Eu acho que o cachorro lá da vizinha da esquina, lá de cima, escapou de novo e tá vindo pro quintal. Música Ai, que isso! Ô, Doroteia! Que brincadeira sem graça, hein? Ai, desculpa. Eu podia cair do balanço. Desculpa, foi irresistível. Dá beijinho aqui. Tá desculpado. Ai, Osório, o que você tá fazendo? Tô lendo, Doroteia. O que? Esse livro. Que livro? Esse aqui, ó. Você sabe tudo sobre cachorros? Não. É muito interessante, sabe por quê? Porque, por exemplo, ó. Aqui fala que os cachorros são descendentes de lobos. Você sabia disso? Não. Não sabia? Não. Pois é, eu tô sabendo um monte de coisa aqui lendo esse livro. Muito interessante. O que mais que você tá sabendo? Me conta. O que mais que eu tô sabendo? Quer saber mesmo? Aham. Eu tô sabendo aqui também, por exemplo. Aqui, ó. Que os dálmatas eram usados para caçadas. Sabia disso? Dálmatas são aqueles cachorros, assim, que parecem um sorvete de flocos. Exatamente. Aqueles, assim, que tem um monte de pintinho. Aham. Pois é, isso mesmo. Aqui diz assim, ó. Que antigamente, eles eram usados em caçadas. E depois, para acompanhar carruagens, protegendo-as dos ladrões de beira de estrada. Boa. Hoje, os dálmatas são populares animais de estimação. Ai, que brudinhos. E tem outros cachorros aí também? Tem, ó. Tem os dálmatas, tem também coli. Ai, coli. Muitinho, né? Pois é. Tem também aqui... Quer ver? Malamute do Alasca. Olha que coisa linda. Nossa, Zório. Meu. Pois é. Tem também aqui... O Chihuahua. Adoro. Pois é. E tem também aqui... Poodle. Ah, que fofo. É tão lindo. Tem várias raças aqui. Muito interessante. Doroteia, você que ama cachorrinho, tem que ler esse livro. Você sabe tudo sobre cachorros? Sabe quem escreveu? Não. A Lilaprap. E a tradução é da Elisa Zanetti, editora biruta. Oh, puxa. Ai, ai, ai. Que coisa me deu tanta vontade. Sei lá. De pegar esse livro emprestado e ler um bocado. Ah, é? É. Então tá. Depois que eu ler o livro, eu posso te emprestar. Ai, obrigada. Depois que eu ler, Doroteia. Essa é a Doroteia. Fazer o quê? Se você quiser ler esse livro agora, é só buscar aí numa biblioteca próxima à sua casa, ou então numa livraria. Boa leitura. Doroteia! Depois você me devolve, hein? Tchau. 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 Tchau.